Quando você fala de roupas até o tamanho número 70, você já imagina roupas mais caras, porque vai mais tecido, vai mais elásticos maiores, mais botões e tudo mais. Só que o diferencial aqui da Cauê, que a nossa amiga Renê conseguiu fazer, é justamente isso. É uma loja que tem roupas até o tamanho 70, mas que os preços são menores que as outras lojas. Você não vai acreditar, dá uma olhada. Camiseta, aliás é uma camiseta especial que ela trouxe essa semana, olha o botão, bordada aqui do lado. Quanto que tá essa camiseta? 13 reais. Olha só o preço, não falei? Até o tamanho 70. Até o tamanho 70 e tem outras cores pra você escolher também. Bermuda em viscose, lisa, 13 reais. Elástica, a cintura, 13 reais, é lisa, né? Lisa, várias cores. Tem várias cores também. Essa estampa aqui tá bonita, tem várias estampas, mas olha só essa aqui bonita. Detalhe do botão aqui na gola careca também, por quanto? 15 reais, também é tamanho 70. Até o tamanho 70. Tem outras estampas que não vieram todas, tá? Essa aqui é pantalona de viscose. Também 15 reais. 15 reais também? Tem várias cores aqui pra você escolher. Tem shorts e bermudas. Tactel, 15 reais. Tactel? Tactel. 15 reais. E essa camiseta aqui, que é a nossa barbada do dia, tem o bordado aqui do lado. Olha só, é uma excelente qualidade de camiseta, hein? Só até o tamanho 70, 10 reais. Só. Só até o tamanho 70. Só, né? Quem vai vestir acima do tamanho 70? Bom, se você vestir acima do 70, vem aqui conversar com a Renê, que é capaz que ela tem que começar a fazer até o 72, 74. Brincadeira. Domingo vocês abrem também? Domingo nós abrimos das 10h às 5h da tarde. Nós temos três endereços que vão estar abertos neste domingo. Domingo de Moraes, 377, ao lado da Estação Ana Rosa do metrô, telefone 572-0436. Avenida Chabaquara, 939, ao lado do metrô Prazave. Rua Manuel Borba, 237, em Santo Amaro. Gente, não se priva dos melhores prazeres da vida que é comer. Venha pra Cauê, que a Cauê veste você. Corre pra Cauê. Excelente, pode ver.